Novilã News, resumo de novelas Um Lugar ao Sol, capítulo 44 Santiago afirma que irá procurar o advogado para se aconselhar sobre a farsa montada por Bárbara Cristian Renato diz a Janine que Santiago, além de indenizá-la financeiramente, pretende que Bárbara faça uma retratação moral Nicole conhece a filha de Paco, Bárbara cobra apoio de Cristian Renato Nicole e Paco assumem o namoro Lara reconhece o esforço de Noca para a divulgação do restaurante Santiago diz a Cristian Renato que desconfia de que Tune desvide dinheiro do orçamento das creches Cristian Renato lamenta com Rávio por ter de trair Santiago Cristian Renato aborda Lara na saída do restaurante